O setor de arrecadação de Rolim de Moura fala sobre a aprovação do refis. A prefeitura estará recebendo tributos em atraso com 90% de desconto em juros e multas até o dia 31 do 10. Os contribuintes podem pagarem até 10 vezes no cartão e ainda concorrer uma moto e a um carro na promoção IPTU premiado. Incentivo fiscal, onde o município dá condições mais fáceis do contribuinte que está e fica em dia com a administração, com todos os tributos municipais. Essa lei está contemplando um desconto de 80% para pagamentos até o dia 31 de outubro. Esse desconto é sobre juros e multa de qualquer tributo municipal e para pagamento até o dia 29 de novembro, o desconto vai ser de 80% sobre juros e sobre multas. Os débitos atingidos por essa lei de incentivo são aqueles constituídos até 31 de dezembro de 2018. O contribuinte pode procurar o setor de arrecadação aqui da prefeitura a partir de publicação da lei. A lei foi aprovada ontem na Câmara Municipal, hoje deve vir o autógrafo, onde o prefeito vai estar sancionando essa lei e ela será publicada. Então, certamente, por volta da sexta-feira, a gente já vai estar com essa lei apta para estar emitindo e trabalhando esse incentivo fiscal. Então, o contribuinte não seria interessante vir à prefeitura hoje, nem amanhã, que certamente a lei ainda não vai estar vigente. Mas, a partir de sua vigência, pode vir aqui na prefeitura, vai emitir o seu boleto para pagamento até o dia 31 de outubro, com desconto de 90%. O contribuinte vai ter a opção também de estar parcelando esse tributo com esse desconto no cartão de crédito. O município já está implantando os equipamentos de cartão de crédito, a gente já está em fase de teste. Então, a partir da vigência da lei, ele vai poder pagar com o cartão de crédito parcelado em até 10 vezes. Todos os contribuintes, aqueles que já estão protestados, aqueles que já estão executados judicialmente, podem procurar o setor da receita, da arrecadação aqui da prefeitura e podem estar sendo beneficiados com essa lei. Então, a partir da lei, ele vai poder pagar com o cartão de crédito, a gente já está em fase de teste.